Tá, mas deixa eu te perguntar, o caminho do rio tá longe ainda? Ah não, patrão, é bem ali, bora lá. Aquele caminho que vai pro rio, é? É! Mas deixa eu te perguntar outra coisa, você mandou o relatório da empresa que a gente tinha que mandar? Mandei sim, tá tudo certo, não precisa se preocupar, bora. Moço, por favor, me ajuda, moço, eu te imploro, por favor, me ajuda. Sai daqui, sua mendiga suja fedoreta, não tá vendo que tá atrapalhando meu patrão, não? Calma, Carol, não precisa humilhar a menina desse jeito. Moço, por favor, me ajuda, moço, eu tô precisando muito. Eu vejo pessoas todos os dias como você, tudo mentirosas. Levante aqui, moça, o que você tem pra me dizer? Minha amiga me chamou pra fazer um negócio, só que ela pegou todo o meu dinheiro e eu não tenho mais nada pra voltar pra casa. Por favor, moço, tenha compaixão. Por favor, moço, me ajuda, me empresta pelo menos 500 reais. Moça, vamos fazer o seguinte, eu tenho um dinheiro aqui, aí você pega esse dinheiro e pode voltar pra sua casa, tá bom? Nossa, moço, mas aqui tem muito dinheiro. Fique com esse dinheiro, volte pra sua casa e compra um presente pra você, tá bom? Patrão, não dá esse dinheiro pra ela, vamos logo pro nosso pão que a gente tem só uma hora e depois a gente tem que voltar pra empresa pra resolver o tanto de coisa que tem lá. Não tem problema, Carol. É muito bom ajudar o próximo, ainda mais nessas situações assim. Bora. Cada boa ação que você faz é uma luz que você acende e Deus sempre honra aqueles que tem um bom coração.